Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar de uma possível volta de Neto LX para o auge novamente Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Gente, o meu parceiro Breno Santos, ex-vocalista da banda Pancadeixo, lançou o videoclipe novo O videoclipe dele está muito top, eu gostaria muito que vocês fossem lá no canal dele Dasse aquela força e se inscrevessem também lá no canal dele Eu vou deixar um trechinho aqui do videoclipe dele para vocês dar uma observada Pois é rapaziada, foi esse videoclipe aí que ele lançou, está muito top Breno Santos, muito sucesso para você, cara, você merece demais E eu sou seu fã desde a época do Pancadeixo Pois é rapaziada, já dizia aquele ditado Fazer sucesso é fácil, difícil mesmo é se manter no sucesso Muitas das vezes nós vimos aí, alguns cantores fazem sucesso e continuam no auge Muitas das vezes os cantores fazem sucesso e continuam ali naquele nível mediano E muitas das vezes eles até somem que ninguém nunca mais vê falar Eu acho que o caso de Netlix, ele continuou ali naquele nível mediano Como vocês sabem, Netlix fez sucesso ali nos anos de 2014 para 2015 O sucesso dele mesmo que ele fez foi no ano de 2015 com a música Gordinho Gostoso Que deixou ele conhecido em todo o cenário nacional Porém, de lá pra cá, Netlix deu uma leve caída Não ficou aquele sucesso nacional, mas sim aquele sucesso dentro da Bahia e em alguns lugares do Nordeste Mas até aí, tudo bem, isso não vem no assunto agora Mas primeiramente, pra você entender o que eu estou falando Com certeza vocês conhecem Kauan Araújo Que não conhece, eu vou deixar um trechinho da música dele aqui pra vocês Pois é, essa música que vocês acabaram de ouvir é a música Deixo Me Usar Essa música deixou Kauan Araújo conhecido não só na Bahia, mas em vários lugares do Nordeste Essa música, Tayroni regravou, Kevin Joni regravou Mas assim, não fizeram muito sucesso com nenhuma da voz deles E assim, Kauan Araújo ficou bastante conhecido mesmo, cara, com essa música Ele até lançou um videoclipe que hoje consta com quase 3 milhões de visualizações no YouTube E ele conseguiu manter a música nas paradas de sucesso durante 3 ou 4 meses E parecia que as pessoas não queriam mais ouvir essa música É aí que entra Neto LX Alguns tempos atrás, mais precisamente aos 2 a 3 meses Neto LX gravou seu novo CD E assim, foi uma surpresa até para os fãs Porque quando Neto LX lançou esse novo CD Ele não lançou na rochadeira o gênero que ele canta E sim no piseiro E ele montou repertório super top Eu particularmente gostei muito desse CD dele E assim, ele montou repertório e do nada ele resolveu colocar essa música Deixo Me Usar no repertório E assim, ele colocou essa música quando a música praticamente as pessoas pareciam que não queriam mais ouvir Pareciam, pareciam por quê? Porque o que parece é que com essa música Neto LX está conseguindo dar a volta por cima Para vocês terem noção, a música hoje já consta com mais de 8 milhões de visualizações Um número muito bom Para vocês entenderem do que eu estou falando A música na voz de Neto LX está pegando mais visualizações do que na voz do próprio Kawan Araújo Reforçando, a música com Kawan Araújo saiu muito top Eu mesmo particularmente passei a conhecer mais Kawan Araújo depois da música Deixo Me Usar Eu até trouxe a história dele aqui no canal e várias pessoas gostaram muito E voltando a Neto LX Neto LX está voltando ao sucesso com essa música na voz dele E isso não vem de hoje Como vocês sabem, Devil Novaes fez sucesso com a música Oi Nego Mas como vocês sabem também, essa música já foi gravada lá no ano de 2013 com a banda Torpedo E com a banda lá, a música fez muito sucesso E quando chegou de 2017 para 2018, Devil Novaes também gravou E a música fez muito sucesso E isso aconteceu de novo com Kawan Araújo e com Neto LX Para vocês também terem noção do que eu estou falando Algumas pessoas acham até que essa música é de Neto LX Mas você que acompanha o canal Emerson Islay, você que gosta do Arrocha e da Arrochadeira Sabe muito bem que essa música é de Kawan Embora algumas pessoas acham que Neto LX está apagado, está fora da mídia Mas para nós que acompanhamos o artista desde 2012 para 2013 Nós sabemos que Neto LX nunca caiu da mídia Assim, ele deu aquela leve parada ali, aquela tipo assim Diminuiu mais a um show, mas logo depois ele volta Porque como eu falo aqui constantemente, o cara é muito empreendedor Vamos dar sim uma leve lembrança na carreira dele para vocês que não sabem Neto LX começou a desapontar na Arrochadeira na banda Hit do Povo Posteriormente, ali nos anos de 2013, ele passou a ser vocalista da banda Luxury Já em 2014, ele saiu da banda Luxury e começou a seguir carreira solo Logo quando ele saiu, eu digo assim que foi muita sorte dele, cara E muito trabalho também, porque sorte sem trabalho não vai a lugar nenhum Quando ele saiu da banda Luxury, ele emplacou a música Gordinho Gostoso Que a música fez muito sucesso e concorreu como uma das músicas do Carnaval Por algum lado, algumas pessoas acharam que naquele ano a música deveria sim ser a música do Carnaval Só não foi eleita porque a música não era de Pagodão de Salvador Outras pessoas acham que esse título da música do Carnaval de Salvador rola ali uma marca naquele meio Mas enfim, logo depois, Neto LX em 2016, emplacou a música Dono do Banco Posteriormente, ele emplacou a música Minha História e várias outras Logo depois, ele voltou ali para a banda Luxury Até hoje ninguém entendeu o porquê Algumas pessoas acham que foi mais pela questão do marketing Neto LX, se for para o marketing, cara, comente aqui embaixo porque nós queremos saber E quando ele foi para a banda Luxury, cara, foi uma passagem muito rápida Ele só gravou um CD em estúdio e outro ao vivo, não sei se foi lá em Fortaleza E quando ele chegou na banda Luxury, até que ele emplacou um pequeno sucesso que foi a música Atitudes Acredito eu que essa música, na voz de Neto LX, ele fazendo parte da banda Luxury Ela iria fazer muito sucesso Logo depois, Neto LX quando saiu da banda Luxury, ele até gravou um videoclipe da música Mas não bateu muito certo Acredito que a música encaixou mesmo na voz de Neto LX Mas através também do nome Luxury, porque o nome é muito forte Mas enfim, como eu falei anteriormente, ele foi lá e entrou em carreira solo Logo de início, ele gravou um CD intitulado como o Boteco do Neto LX2 E o CD não bateu de jeito nenhum Algumas pessoas gostaram, outras pessoas gostaram Mas sim, foi aquele CD, não aquele CD mediano e nem aquele CD lá embaixo Foi aquele CD normal Posteriormente, ele foi lá e apostou no piseiro E quando ele apostou no piseiro, cara, assim Sua carreira deu uma repagnada muito grande E Neto LX, de pouco a pouco, ele está voltando para o lugar Que ele nunca deveria ter saído Ao sucesso Eu não sei que alguns de vocês vão concordar comigo Outros não vão concordar Que hoje, os artistas da rochadeira do momento Na minha concepção, se chama Neto LX e a turma do cangaceiro São assim, duas bandas assim, dois artistas Que estão mais representando a rochadeira nesse exato momento Não desmerecendo os outros cantores Porque nós sabemos que tem muitas bandas de rochadeira aí Muito top, mas em questão assim De lançamento Toda semana os caras estão lançando alguma coisa nova Estão sempre se inovando Se chama Neto LX e turma do cangaceiro Eu tenho outra aposta aqui para vocês Que se chama Ted Ferraz Que agora ele está com Esse é assunto para outro vídeo Para vocês que não sabem Ted Ferraz, ex-vocalista da banda Playway Ele está na rochadeira Mas enfim Outro vídeo eu vou trazer esse assunto aqui para vocês E voltando a Neto LX Cara, esse cara vai fazer muito sucesso ainda E vai dar a volta por cima E como eu coloquei na capa desse vídeo Vai renascer das cinzas Porque Neto LX canta demais E o seu timbre de voz é muito top Cara, muito top mesmo Na minha concepção É um dos melhores cantores na rocha líder E Neto LX, como eu falo Esse cara é empreendedor demais Neto LX também está com dois artistas aí Na LX Produções Para vocês que não sabem LX Produções é dele Que é a banda Insônia Ih, deixa eu ver o nome do outro Caramba, esqueci agora Mas enfim Eu vou deixar aqui Aparecendo aqui para vocês Mas é assim Neto LX voltou aí com tudo E promete aí fazer muito sucesso agora Em 2020 Gente, deixa aqui nos comentários O que foi que vocês acharam desse vídeo E compartilhe esse vídeo aí Para os seus amigos Porque esse vídeo com certeza Merece muito compartilhamento Bom, gente O vídeo está ficando por aqui E eu te espero no próximo